Eu vou logo pedir desculpa por minha cara de sono, porque eu dirigi ontem o dia inteiro e hoje eu tive que acordar às 5 horas da manhã pra fazer esse podcast, então... Vida normal, acordava às 10, 11 horas da manhã, dormia de madrugada também, não acordava às 11 horas da manhã por preguiça. Ia dormir tarde, trabalhando, aí acordava de manhã. Agora ela mudou, 9, 10 horas da noite você não consegue falar com ela mais e 6 horas da manhã ela tá mandando mensagem. Aí eu falei, vai aparecer aquelas tiazinhas do interior daqui a uns anos que acorda cedinho, joga uma aguinha na capada, varre à frente da rua. As coisas que ele fala. Vem cá, eu quero fazer a primeira pergunta, a gente tá hoje com o Luiz Caseiro. Não vai nem apresentar o nosso amigo? O que eu tô fazendo aqui agora? Estamos aqui com o Luiz Caseiro, que ele tem uma firma de imigração e a gente já sabe que todos vocês querem imigrar pros Estados Unidos. Então o sonho de todo mundo é vir morar aqui, eu não sei porquê, eu quero cair fora e todo mundo quer vir pra cá, vai entender. Rafa, não me interrompa porque o Luiz vai achar que você é o maior educado, tá? Tá, desculpa. Então a gente tá com o Luiz aqui hoje, a gente tá com o Luiz aqui hoje e a gente tem milhões de perguntas pra fazer pra ele de imigração. Você recebeu pergunta lá online, eu tenho milhões de perguntas na minha cachola. A minha primeira pergunta é a seguinte, se tem um cara chato que nem o Rafa e eu quero dedurar ele pra imigração? Claro, cara, vamos fazer um negócio sério. Se tem um cara chato que nem o Rafa e eu quero dedurar ele pra imigração, quais são os passos que eu tenho que fazer pra tirar ele daqui de jeito? Primeiro, bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, mas é a coisa mais fácil, viu, Rosa? Então eu vou te dar um telefoninho do ICE, tá? Você liga no ICE, é super simples, inclusive você pode acompanhar online, a gente põe uma câmera e vê eles pegando, vendendo a pessoa, é bem legal. Eu acredito, cara. É bem legal. Então a gente consegue fazer isso online, assim, é bem gostoso você prender as pessoas e tal. Tem algumas pessoas que a gente tem vontade de prender mesmo, mas tem várias que não. Mas o Rafa tem cara de ser gente boa, eu não vou fazer isso com ele não, jamais. Vou dar o número errado. Esse é meu vizinho, ele tá em Orlando, eu tô indo pra... Esse é o número errado. Mas vamos lá, é um prazer estar aí com vocês, explicar um pouquinho, tentar ser o mais claro e objetivo possível, né? Pra falar um pouco de migração, esse é um assunto que, na verdade, migração é muito tailor-made, né? Que nem um terno, tá? Então é um assunto genérico, mas na hora que a gente vai pra cada pessoa, cada pessoa tem um jeito, tem uma maneira, tem um tipo de visto, e tudo é feito de forma diferente, entendeu? A genérico a gente tem, mas a especificação de cada um é totalmente diferente, tá? Entendi. Mas aí a área de esportes é uma área que é muito abrangente, né? Principalmente essa área de luta, etc., tem bastante oportunidade, bastante oportunidade mesmo pra vir da maneira mais... Mais legal, mais legal não, a maneira legal de se ver, não existe mais legal, tem que ser legal, até condena os que não vêm da forma legal. Eu, assim, acho que os dois mais populares vistos, me corrija se eu tô errada, é o visto de atleta e o visto pra professor aqui, que são completamente diferentes. Mas, obviamente, são os mais populares pro pessoal, a galera que treina luta, que faz jiu-jitsu, que não sei o quê, que é a galera que mais quer vir se estabelecer aqui e tudo mais. Então, você pode falar um pouquinho da diferença dos dois e o que que... Eu não quero que o pessoal que seja professor pense que não tem chance porque eu nunca competi em nada. Eu quero que você só explique um pouquinho mais ou menos a diferença dos dois. São dois instituições diferentes, né? Quando a gente fala de atleta, é um P1, tá? O visto de atleta é um P1, que é um visto que a pessoa, o atleta é contratado pra vir representar a academia aqui, ele pode dar aula também, mas, na verdade, o objetivo principal é ele representar em campeonatos, etc. E ele tem um período de dois anos aí pra poder estar trabalhando na academia e representando a academia. e é só pra aquela academia mesmo. Aliás, todos os vistos que vêm vinculados a algum tipo de academia, alguma academia, você só pode fazer trabalhos pra própria academia, que é um visto, é um sponsor, né? No caso de um atleta que luta, por exemplo, pra um evento, ele vem vinculado àquele evento, ele só pode lutar naquele evento. Aí é outro visto, Rafa. Daí você pode vir com um O1, tá? Que é um visto específico pra ele fazer um evento só, representando a academia, mas ele vai fazer esse evento e vai embora, tá? Então, ele pode fazer esse tipo de O1. E o O1 também serve, como a Rose falou, pra professores. São pessoas, geralmente, que tem o O1, ele tem uma característica bem diferente. O P1, você não precisa ser um cara reconhecido, uma pessoa que tenha campeonatos, que tenha sido, tenha uma relevância pro esporte. O O1 já precisa, tá? Então, geralmente, são vistos de habilidade extraordinária, de alguma habilidade extraordinária, onde o atleta, ele tem que ter tido uma representatividade no Brasil, tá? Ou em qualquer país de origem. Então, ele tem que ter sido um campeão brasileiro, ele tem que ter tido algumas posições, tem que ser bem posicionado em campeonatos, em representações mundiais, etc. Então, aí entra o O1, tá? Mas, hoje em dia, o que se faz muita confusão em relação a isso, ah, eu preciso ter, no O1, eu preciso ter realmente uma expressão mundial? Precisa, tá? Realmente precisa, você precisa ter algum tipo de reconhecimento mundial, principalmente em campeonatos aqui fora. Ou alguma coisa relacionada a ser juiz, ter tido participação em algum campeonato como juiz ou como coordenador. Então, é uma história que você vem construindo, onde você vai aproveitar a tua história pra poder fazer a aplicação do visto. Diferente do P1, que é mais... É um atleta, é atleta. Você vai ser contratado, é um visto simples. Teoricamente, ele é muito simples, tá? Então, ele vem, ele é contratado por uma academia daqui, tá? Tem muito, muito gente que eu conheço que tem na Jiu-Jitsu que tá com o P1, tá? E da evolução do P1 vai pra um O1, e do O1 depois pode ir pra um EB1A, que daí eu vou explicar pra vocês um pouquinho mais, daí já é parte do Green Card mesmo, são os vistos que são as petições de imigrante. E quanto tempo demora esse processo? Vamos supor, eu tô aqui no Brasil, e eu tô afim de vir morar nos Estados Unidos e decido fazer isso. Uma vez que eu tenho toda a documentação juntada, essa palavra, consegui isso? Gathered? Sim, é, tá. Eu tô toda a documentação, sim. Uma vez que eu tô em toda a documentação, e aí eu falo, ok, vou no seu escritório, eu falo, Luiz, eu tô com toda a minha documentação aqui, como é que eu faço, quanto tempo demora, uma vez que ele aplica pra... A preparação, Rosi, a preparação, ela não é uma preparação complexa, ela é simples, tá? Demora um mês, um mês e meio pra fazer. O que pode demorar é fazer a aplicação pra entrevista no consulado. Tá? Isso pode demorar, tá? Então, depende do Estado e tal, isso pode demorar um pouquinho mais até do que esse tempo. Mas é um processo... Qual a média? Desculpa, qual a média? Hoje pode ser, depende, você pega o Rio de Janeiro quatro, cinco meses numa entrevista, tá? No Rio de Janeiro mesmo? No Rio de Janeiro, é. Ah, essa entrevista é no Brasil, não é? É no Brasil. Pode ser no Brasil ou em qualquer país que tenha consulado americano. Entendi. Ah, porque esse visto, ele é totalmente administrativo e vai pro consulado. Como o A1. Entendi. Por exemplo, o A1, tem muita gente que tá aqui já... O A1 pode ser feito aqui nos Estados Unidos, você muda o status aqui. O que que é mudar o status? Você tá dentro dos Estados Unidos, você virou o A1, você vai fazer a aplicação do A1, você muda e pode ficar aqui. Só que você não tem o visto estampado no teu passaporte. Você tem um status de O A1, você pode ficar nos Estados Unidos, você está legal nos Estados Unidos, só que você não tem o visto. Então, se você sair dos Estados Unidos, obrigatoriamente você tem que ir num consulado, estampar o teu visto de O A1 no consulado pra poder voltar. Porque o status, ele te garante, ele te permite ficar aqui, ele não te permite entrar e sair. Porque o que te permite entrar e sair é ter o visto estampado no teu passaporte. Entendi. Tem esse negócio que a pessoa fica aqui dois, três anos sem poder sair, porque o visto, não sei o quê, não sei o quê. Aí o que eu falo é tudo lá. Mas são outros tipos... Por exemplo, tem muita gente que vem como estudante, o visto vence, daí ele fica com o status de estudante, que é o SEVIS, o I-20, e fica aqui estudando pro resto da vida. Pode, pode. Só que você não volta mais pro Brasil, você não volta mais pro lugar de origem, né? Mas nessa aplicação do Green Card, não tem um tempo que ele tem que ficar aqui e que ele não pode sair? Aí sim, quando você vai pro Green Card, que ele não pode sair, é outra coisa. Então, quando você vai pro Green Card... Então, vamos confundir ainda. É melhor a gente falar primeiro dos vistos de não indivíduos, que são esses vistos, depois a gente vai falar um pouquinho de Green Card, até das experiências que a gente tem com isso. Só é bom citar, Rose, eu não sou advogado, tá? Qualquer conselho que eu dei aqui não pode ser levado como um conselho legal. Eu trabalho com isso há muito tempo, meu sócio é americano de Washington, tá? O escritório lá, onde o Washington se permite ter sócios que não advogados, então, eu entendo um pouquinho, já tô um tempo rodadinho um pouquinho nisso aí pra poder dar esse... Não, eu não luto, eu tô aqui num show de MMA, vai entender. Exato. Eu não luto e faço show de MMA. Eu luto, mas eu só apanho, é diferente. Ah, bom, então se é assim, eu também luto. Só apanho, ainda sou azul, ainda sou bastante escovado, ainda. Eu sou daquelas que são aquelas que nem toca, falam, irmão, cala essa boca, e eles calam. Eu falo, pô, funciona. Mas você tem uma coisa, Rose, que as pessoas não têm, porque o sobrenome já gera um certo respeito, entendeu? A pessoa não sabe com quem ele tá lidando e com quem que ele pode lidar. Então, não vai me... O sobrenome não me ajuda, mas é eu mesmo, é o meu carisma, minha inteligência, minha beleza, tudo, entendeu? Minha personalidade. Isso aí faz com que os caras falam, tá bom, Rose, a gente fala, porque ninguém quer me aturar depois também. Eu vou... Mas quando a gente fala de atleta, acho que é muito interessante, a gente tem possibilidade de vir da forma legal. O que eu não aconselho pra ninguém vir, vir como turista, e depois quer mudar status por aqui, quer fazer correr atrás, fique legal, não consegue, começa... Porque isso aqui não é... Começa a namorar e casa com a gringa. Casar é um negócio que eu falo que é a última... Tem uma pergunta, né, Rafa? Tem, tem, tem. A gente vai fazer daqui a pouquinho. Não, esse negócio do casamento, eu acho ótimo, porque ele fala pra mim, Rose, eu encontrei essa menina aqui que eu tô gostando, vou casar. Eu falei, pra quê? Pô, aí eu pego o green card, né? Vai, imbecil, faz isso mesmo, faz isso mesmo. E tem gente, viu, Rafa? Tem gente que tem green card e fala, ah, não quero virar cidadão, não sei, não interessa, mas daí a gente vai fazer o quê, né? Pode brigar com... Às vezes as pessoas não decidiram ainda se ela quer ficar nesse país ou não depois de 30 anos. Ele tá falando isso, Rafa, como uma facadinha, porque eu não tenho cidadania, tá? E eu faço o quê? Eu renovo meu green card de 10 em 10 anos, eu renovo meu green card de novo. Vai, faz a perguntinha, você quer virar cidadã? Você quer renovar seu green card? Aí eu boto ali, clink, renovar o green card. Eu não quero virar cidadã americana, não quero. É sempre, sabe por quê, Luiz? Sabe por que eu vou real, porque eu não quero virar cidadão americana? Eu não quero que as pessoas casem comigo por interesse. Deus do céu, Deus do céu. Mas você pode casar com um americano e ser americano. Você pode só não casar. Chega, eu tô bom. Você sabe que disso que eu casei com o Javier, eu já tinha um green card há 15 anos, ele falou assim, você tá casando comigo pra você poder morar aqui legalmente? Eu falo, tão idiota mesmo, né? Vocês brincam, mas vocês brincam, mas isso é uma realidade absurda aqui, né? E hoje em dia, tá super, hiper difícil, cada vez mais, eles estão fechando mais o cerco com esse negócio de casamento. E tá sendo negado um monte de gente, um monte. Você tem ideia. Porque, na entrevista, sempre eles têm, eles são treinados pra fazer as pegadinhas, né? Então, a única coisa que não tem pegadinha e não tem entrevista que a gente repara é casamento de pessoas do mesmo sexo e tal, porque não pode ficar se fazendo muita pergunta porque é discriminação. Então, você abriu uma porta agora que a gente nunca mais vai conseguir fechar. O humor de macho do Jiu-Jitsu se casando com os amigos aqui. Tudo morre aí. Meu amor, post no Instagram, e o caralho, eu quero só ver. Sensacional. Beijo na boca vai ser uma coisa... Beijo na boca e os caras vão dizer meu irmão, não teve... Como é que eles falam no Jiu-Jitsu? Se não tiver eye contact, it's fine. Você não vai contar todo o olho. A gente tá de boa, irmão. Você beija tanta gente aqui. Vamos falar, Rafa, depois vamos editar essa parte. Então, vamos deixar pra lá porque isso aí não vai dar confusão. Mas é verdade. hoje em dia tem. Você não pode. O cara não pode ficar questionando ah, você beijou? Você não fez? Como é que você dorme? Em que lado da cama? Isso que esse cara fala você tá sendo preconceituoso contra a minha pessoa. Daí eles não podem falar. E hoje em dia virou, né? Hoje em dia tá esse negócio do preconceito. É muito aflorado. Então, as pessoas usam até disso pra poder tirar proveito. Mas é cada um... Eu não aconselho a ninguém... Tem outros meios muito mais diretos, legais, pra fazer as coisas direito do que você ficar arriscando o teu... E na verdade, cara, esses caras são tão experientes que tem a maneira deles pegarem porque eles estão fazendo isso o dia inteiro. Então, pensar... É que nem o cara que nunca treinou jiu-jitsu chega na academia e fala assim ah, eu treino jiu-jitsu. Ah, é? Então, vamos ver. Você sabe que o cara é dois segundos. O primeiro rola, você mata o cara. É exatamente. Mas isso que acontece. Isso é... Os caras são treinados, os oficiais são treinados a fazer, a pegar as coisas erradas, tá? E eles te levam, eles vão te levando pra um caminho, levando pra um caminho, fazendo perguntas, fazendo perguntas, que você fica encurralado. Você fala, meu Deus, volta. Não tem. Eu já soube de caso até que... Porque o green card, quando você... Você pega um green card temporário, não é isso? Por dois anos... Trazamento dois anos. depois você... Depois, desculpa, você pega um casamento. Aí você volta pra... Pra pegar o... Entre aspas, o definitivo, né? E aí, se tiver alguma... Aí, são três anos de mentira que você vai ter que sustentar, porque você vai ter que voltar lá e ali diz que os caras pegam mais pesado ainda na segunda entrevista. Se tiver alguma dúvida... É assim, ó. Isso é... Não é confirmado. Lógico, é boato. Mas eles falam assim, se o cara tem alguma dúvida, que eles deixam... Tipo, tem dúvida, mas eu vou deixar passar? E eles fazem uma... Tipo, uma estrelinha no nome do cara, assim. E aí, quando o cara volta lá em dois, três anos pra pegar o definitivo, eles entopem o cara de papelada que ele tem que levar e diz que a entrevista é uma paulada. Não, separado. te levam e fica... Fica complicado. É complicado. E o que é mais? Às vezes eu vou falar beleza. Tipo, questionário de polícia, né? Falou, o fulano lá falou que vocês não casaram na Califórnia, não. Aí o cara fala, não, é, acho que foi no Arizona. E é mentira. Eles fazem dessa. Eles fazem assim. A sacariação fazem, separado, e outra coisa. Às vezes, eles te dão uma refé, que é a request for evidence, eles te pedem. Depois da entrevista, eles te pedem uma request for evidence de um monte de coisa e te deixam em banho-maria por mais dois anos. Então, é, por isso que eu te digo, cara, os Estados Unidos é uma coisa, é muito impressionante isso, né? Tudo é lei, é tudo correto e tal. Tente, tem que fazer tudo da forma mais correta possível. Se você quer permanecer, ficar, ficar legal, tem que ser tudo sem mentira. Você não pode mentir quando você entra nos Estados Unidos, no primeiro, naquele cara que é o Border Patrol, que tá lá, o primeiro cara que você vê. Se o cara perceber alguma mentira, você já foi pra salinha, aquilo já vai pro teu recorde. Já vai, tá escrito. Eles sabem de tudo, eles sabem qual o peso da tua mala, com que cartão você pagou a tua passagem. Então, são várias agências interligadas e não tem como mentir nada, cara. Tem tanto jeito legal pra você fazer a coisa. Eu sou muito, eu acho que eu virei já americano, viu, Rose? Eu já virei americano, já sou cidadão americano, então já sou meio quadrado, já fiquei mais quadrado por natureza. É porque... Na verdade, Roda, pera aí, Rafa, só um segundo, desculpa te interromper, Rafa, mas assim, na verdade, mentira tem perna curta em qualquer lugar. Então, se você já chega num país, já fazendo sujeira, porque às vezes tem aquele... Não sei se é o ranço, a palavra certa, do Brasil, que faz a... A gente falou, você não pode ir outro dia com os meninos da nova geração. Você vê aquele ranço, aquela coisa da mentira, do passar pra frente, de ter vantagem, de humildade, bem, aqui você não vai conseguir fazer isso. Então, assim, eventualmente, você vai ser pego e você vai ser mandado embora. É simples assim, tchau, meu amigo, não dá pra ficar aqui. E a gente tá falando de uma... Nesse caso aqui do nosso programa, a gente tá falando de gente que tem como tirar direito, né? Você não tá falando de um pai de família de 50 anos que trabalhou de roça e quer mudar pra cá pra mandar dinheiro pra ajudar. Você não tá falando dessa situação, porque aí, esse jeito não tem. agora, você tá falando de um atleta ou de um competidor ou de um professor, não sei o que. Bicho, tem jeito, faz direito. E se preparou pra isso, né, Rafa? Se preparou pra isso. Geralmente, são pessoas que treinam forte, se preparam, tem todo um respaldo, né? Então, não tem que se queimar tudo o que você fez. Isso eu falo, na parte de migração, isso não é só pro atleta, isso é pra qualquer profissional. Hoje em dia, virou moda, os escritórios, muito escritório que tem que se diz que é um escritório de migração e não é, na verdade, uma consultoria, tudo ficou muito fácil. Ah, te propõe qualquer coisa, vem, faz isso aqui. A hora que você vê não é nada disso, mudou todo o assunto. Então, tem caminhos, tem coisas legais pra você fazer, você tem que se preparar. Isso é o principal. Você vai entrar, você vai sair, o que eu vou dizer no linguajar de luta, você vai sair de faixa preta no Brasil pra ser faixa branca nos Estados Unidos. Isso qualquer um, tá? Não adianta. Você tem o período de maturação do que você vai crescer, como é que você vai saber, onde é o mercado, como é, tudo é diferente. A cultura é diferente, o país, as pessoas são diferentes. Você aqui, na verdade, você é um imigrante, apesar de ser americano, às vezes, eu sou americano e me sinto imigrante, tem vezes que eu sou discriminado de alguma forma. Então, você tem que já vir preparado pra esse tipo de coisa, porque não é fácil. Você não fala, ah, vou pra lá, vou fazer brique, vou fazer limpeza, vou não sei o quê. cara, não é isso. Não é simples assim, né? E o atleta tem, o atleta brasileiro, principalmente o atleta de jiu-jitsu brasileiro, ele é muito respeitado, ele tem, ele vem, e graças a nossa amiga, a família da nossa amiga, a gente tem um nome de jiu-jitsu que é muito forte no mundo inteiro. Então, você já vem com uma bagagem melhor até, você já vem mais preparado, você vem preparado pra dar uma aula, você tem técnica, você tem, então você tem uma história e dá pra fazer a coisa de jeito. Exatamente. Exatamente. Ó, só pra clarificar, me faz um passo a passo, assim, bem resumido o que um atleta tem que fazer do Brasil pra chegar aqui, só em passos, não em passos. Ah, já vou falar logo primeiro, pega um passaporte, né, Fera? Começa aí. Isso, desse nível, esse tipo. Então, a primeira coisa, é passaporte e visto de turista, tá, que é o primeiro background check que você já fez, tá, que é o background check que é principal. Tem muita gente que fala, eu quero ir um tênis, foi o que a Rosa falou, não tem visto, não tem passaporte. Tá, o segundo passo é você pegar os seus amigos, a tua rede de relacionamento, o teu network que você tem, que já mora aqui, e entender como é que é o mercado. Qual academia está precisando? O que você quer fazer? Qual o teu objetivo? Meu objetivo é ir lá, lotar, dar aula, beleza. Então, quem é a academia, quem é as pessoas que você vai contatar aqui para ser o seu sponsor? Pensando bem, uma academia para ser sponsor não é uma academia de fundo de garagem, ela tem que ser uma academia estruturada. Só para clarificar, sponsor, é um patrocinador, mas é a pessoa que te convida. Isso, é a pessoa que vai te convidar para vir para cá. que oferece o trabalho e vai ser responsável por você aqui. Financeiramente, quer dizer, se você fizer uma cagada financeira aqui, essa pessoa que vai acabar pagando. e o sponsor, ele tem que ter capacidade financeira para te pagar um salário aqui, para te proporcionar, se você vai treinar, vai treinar academia, vai fazer, para te proporcionar o teu bem-estar enquanto você está aqui e poder treinar e poder representar a academia dele. Ou seja, não pode ser uma academia de 10 alunos, não pode ser uma academia de 15 alunos, tem que ser uma academia já parruda, já bem estruturada nos Estados Unidos com capacidade de poder fazer isso. Feito isso, ok, você vai pegar o teu currículo de lutas, de campeonatos, de tudo, esse currículo vai ser submetido a algum escritório de advocacia, vamos entender esse processo todo, vamos pegar o sponsor, ver se ele tem a capacidade de ser financeira, a capacidade financeira e se está com toda a documentação perfeita para ser um sponsor aqui, todos os seus impostos em dia, tudo bonitinho, etc, se tem um funcionário W2, que é um funcionário que foi registrado, então tem tudo isso, tem uma estrutura, tem, ok, ele pode ser. O atleta tem a capacidade, tem os títulos, tem a possibilidade de viajar, de se locomover, ok, então a gente tem um cenário ideal. Feito esse cenário ideal, a gente constrói um processo e envia para o Departamento de Imigração americano, que chama-se o SAS. Agora vamos lá, agora tem um atleta que é um, pô, é um cara que já tem uma relevância internacional, já disputou vários títulos aqui, ganhou, já fez, tem, tem uma, uma história de sucesso no Brasil, tem muita coisa legal lá, já desenvolveu técnica, já desenvolveu processo, é faixa preta há muito tempo, tem uma técnica diferente, tem um processo diferente, de repente, de repente já tem algum lado que é muito legal esse lado de fazer coisas para pessoas que têm necessidade, que de alguma forma ele ajuda num braço que seja filantropia, ele já tem esse espírito que o americano quer ver, então ele está bem, bem posicionado, tá, eu tenho um atleta que agora que é o Pimentel, que é, que vem do Libório, etc, que a gente pegou o green card dele agora, então ele foi um a um por muito tempo, ele tinha isso, ele participou do, ele era um dos fundadores do projeto do Flávio Canto lá no Rio, tinha uma história de sucesso no judô, ele tinha uma história de sucesso no judô, chegou aqui nos Estados Unidos como a um, veio como a um, chegou aqui, começou a treinar policial, começou a ser juiz de, de árbitro de, de campeonatos, começou a ser coordenador de árbitros de campeonato, participou de projetos sociais na universidade, então ele começou a criar um, um corpo dentro do a um, que ele já era uma pessoa interessante, de interessante, mas ele criou um corpo que aonde, com todas as informações que ele aprimorou nos Estados Unidos, e ele começou a treinar atleta de, de alta performance de judô, começou a treinar atleta de MMA, começou a fazer treinamentos para outras equipes que iam disputar outros campeonatos, então ele criou o cenário ideal para aplicar para um green card, daí o que aconteceu, do a um, com tudo isso que ele construiu na carreira dele, e daí ele cumpriu os critérios, a gente aplicou para um green card de forma definitiva, que é aquele que eu te falei do EB1C, e aprovamos. Isso já não é o primeiro atleta que a gente faz, então, o que que eu falo, a pessoa vem para cá, mas ela não pode, ela vem com a um, ela não pode parar de querer acrescentar coisas para a carreira dele, entendeu? Acrescentar coisas que o, que o, que o Estados Unidos vai entender que é um caminho que vai trazer conhecimento, trazer algum tipo de benefício para a sociedade, então, ele vai falar com o policial, vai treinar pessoa com síndrome de Down, vai fazer, vai habitar, quer dizer, então, ele criou o cenário ideal para poder ficar aqui de forma definitiva, então, isso, Rafa e Rose, é uma construção, tá, você tem o início, o meio, o fim, então, não adianta, tem muitos atletas no Brasil hoje, por exemplo, cara que disputa MMA, já está respeitado, esse vem com uma habilidade extraordinária, por quê? Já vem com visto de green card e fórmula letra, a gente pode aplicar de uma forma direta, porque já tem um reconhecimento internacional, e já construiu a carreira. Que é o caso, que era o que eu ia perguntar na sequência, o caso de, por exemplo, eu conheço um monte de gente que luta no UFC, o cara vem do Brasil com visto de P1, e já pode aplicar direto para o green card, né? Aplicou, Raúl Schmanfield, que foi campeão agora, ganhou aquele torneio de um milhão, esse já foi para green card e foi uma direta, ou tem outros atletas, esse cara que já tem reconhecimento, por exemplo, vamos pegar, vai, um Charles do Broncos, esse cara já vem, de primeira já vem com o EB1A, tá? Então, são atletas que já renomaram, já tem uma expressão mundial muito forte, já são reconhecidos mundialmente por uma entidade parruda, e se já podem aplicar de forma direta, eles não têm que construir, já construíram com a história dele através do esforço que fizeram. Eu acho ótimo esse negócio de visto de atleta, e normalmente o cara que luta no UFC, o UFC mesmo aplica para esses vistos para ele, mais eu acho importante aqui é a pessoa do dia a dia, o professor de jiu-jitsu que tem vontade de mudar a vida da família dele, de querer vir para cá e tudo, porque esses são o foco das pessoas que realmente precisam. É o mais comum, né, Rose? É o mais comum, é o comum, né? A gente não tem a toca de ponta todo dia para a gente trabalhar. Agora, a gente tem um professor que trabalhou a vida inteira, desenvolveu um método sensacional, tem não sei quantos alunos, já é faixa preta, foi campeão mundial, foi não sei o quê, foi campeão no Brasil, tem uma história de sucesso gigante e às vezes quer ter uma oportunidade e não sabe que tem. Ele tem, tá? Ele tem, realmente a pessoa tem, agora a gente precisa estudar. E a pessoa que nunca competiu, também tem. Tem competiu. Mas ele também tem a mesma chance, porque nunca competiu na vida, porque eu escuto direto, Rose, eu nunca competi na minha vida, mas eu construí, eu fiz aqui, eu dei aula, eu não sei o quê, eu não sei o quê, eu não sei o quê, e tem um currículo maravilhoso de professor. Daí vem um outro tipo de visto, Rose, daí vem um EB3, tá? Que chama Skiller Worker, a pessoa sem o skill, mas ele vem trabalhar, é baseado numa academia. Daí ele pode, entendeu? Porque nesse O1, o P, ele tem que ter uma expressão no field muito boa. Mas se você não tem nada, eu nunca competi, sempre deu, tá, você pode arrumar uma academia aqui nos Estados Unidos que seja o teu sponsor, mas ele vai ser o teu sponsor como professor, tá? Pela tua técnica, por tudo. E daí ele não precisa comprovar que ele teve tudo, toda a história, tudo pra trás, não, não precisa. Ele vem como um funcionário que fosse normal, como contratar uma, uma, uma gerente aqui pra minha, pra minha empresa. Exatamente. Você tem esse caminho também, só que dessa forma, qualquer visto precisa de sponsor. Os que não precisam de sponsor, é o que você tem que ter a expressão internacional mais, bem parruda. Eu quero dar só parabéns pra esse aluno que você falou do Libório aí, que você falou que fez essa construção aqui nos Estados Unidos, porque realmente isso é difícil de ver. A maioria não faz esse tipo de coisa. Você tava falando das coisas, gente, impressionadíssima, porque isso é uma coisa muito legal, que você continua construindo na sua carreira, não pensa que você tá aplicando, você para aí, fica esperando as coisas acontecerem aqui nos Estados Unidos, porque elas não funcionam. Você pensa que você trabalhou muito no Brasil, aqui você vai trabalhar dobrado. Eu tô com um amigo meu que acabou de se mudar pra cá, tá começando a vidinha dele aqui, pegou o visto dele, e eu converso com ele, às vezes eu tô meia-noite, ele, o que você tá fazendo, cara? Falei, cara, tô trabalhando, aí ele, essa hora da noite, Estados Unidos, você não para de trabalhar, ninguém para de trabalhar aqui, é qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, eu falei, mas é por isso que é Estados Unidos. Isso é outra coisa, né, Rosi? Quando eu comecei em Miami, né, então, eu vim pra cá, minha história é muito louca, mas, o pessoal pensa que eu ficava jogando futebol aí na praia o dia todo, que, porra, que ficava, né, de sunga, porra, meu, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, muito mais do que eu trabalhei no Brasil, pra você, os Estados Unidos é uma coisa engraçada, se você trabalhar, você tem oportunidade, você vai ganhar, você vai, você não vai ficar milionário, sei, pode ser que fique, pode ser que não dê pena, mas você vai ter, vai ter acesso a tudo, tá, você não pode ser milionário, mas se você, se você é uma pessoa que lá se mete, você vai ter acesso, vai ter carro, você vai ter casa, você vai ter acesso a parte, você vai ter as coisas, mas pra você, você precisa trabalhar, não adianta, as pessoas vão vir aqui, vai ter que trabalhar, vai ter que trabalhar pra caramba, eu tenho um monte, professor de jiu-jitsu, amigo meu, um monte que tá aqui, e os caras trabalham o dia inteiro, tem cara que fala pra mim, eu não aguento mais dar aula, pô, eu não aguento mais, eu tô trabalhando demais, eu dou aula, eu dou aula, é assim. Mas a qualidade de vida é melhor, você não vai entrar ninguém pra pegar a mão do teu telefone e roubar no meio do trânsito. Você ainda tá no estado que ainda pode até mil dólares, você não vai ter problema, agora aqui na Flórida é um pouco mais complicado, se pegar vai... O quê? Não, na Flórida, na Califórnia, ainda tem aquele negócio do roubo, que você pode roubar, que ninguém pega, aquelas coisas... Mas o que ninguém arruma não, cara? Eu tô no meu telefone, vou ficar preocupado que alguém vai pegar o meu telefone. Telefone não, não, isso aí não acontece, isso nos Estados Unidos acontece, depois outra, você sabe... Mas no Brasil acontece, eu tô falando que lá, ainda aqui, esse tipo de coisa não vai acontecer. Você já tem os probleminhas aqui, que tem de ser os problemas, mas realmente é uma coisa bem legal. Uma coisa que eu gostei de você, Luiz, quando eu conversei com você, é que você falou, se o caso for complexo, você achar que você não vai poder ajudar, você vai falar pro cara, não vou poder te ajudar. O que a maioria dos advogados aqui não fazem. Eles falam, não, tem problema que eu te ajudo. Aí você fala, não vejo, não vejo. Milhões de ligações, caraca, esse cara tá me enrolando, não sei o que. Eu falo, meu irmão, o barato sai caro. Então faz o negócio com uma empresa direita que vai te falar, olha, eu posso te ajudar ou não, não tem condições de eu não poder te ajudar. O Luiz, como é que faz pra pessoa, tipo assim, casamento, a gente já botou fora. Rafa, manda as perguntas aí, porque senão vou começar a fazer minhas perguntas. Tô tentando abrir aqui, peraí. O Rafa, ele já devia estar com tudo isso pronto, Luiz. Você me desculpa, é a primeira vez que a gente tá fazendo show hoje. O que você tá resmungando aí, que não é a véia? Vamos lá. Cara, teve, não tiveram tantas perguntas, eu vou, tem um monte de bobagem e eu vou selecionar uma bobagem e uma interessante. Manda a bobagem primeiro. Manda a bobagem primeiro. Eu preciso ficar quanto tempo casado com uma mulher chata para conseguir um green card. Depende, né? Eu tô há 24 anos. Caraca, Luiz, tu vai dormir no sofá pelos próximos 25 anos. Não, ela não ouve, porque é engraçado. Se ela ver esse podcast, né? Se alguém... Não, mas eu só tenho... Estou brincando. Eu só tenho... Eu só tenho a elogiar minha esposa, não tenho nada a falar. Mas dois anos, Rafa, obrigado. Dois anos, no mínimo, você é obrigado a ter esse probleminha. E se separar depois dos primeiros dois anos? Oi? E se separar depois dos primeiros dois anos? Perde. Perde. Ah, tem que ficar casado então quanto? Cinco anos? Fica mulher, é isso? Não, dois anos. Depois dos dois anos você pega o definitivo. Pegou o definitivo, acabou, esquece. Não, mas peraí. O cara casa dois anos. Uhum. Né? Ficou casado dois anos. Aí vai pra... Porque tem um... Só tem dois casos que você tem o green card temporário. Tá? Casamento, que é dois anos, e IB5, que é dois anos também, pra ter o tempo de maturidade do negócio. Depois que acabam os dois anos, você volta de novo e faz uma nova entrevista, você renova. Na renovação, daí o teu vai pra dez anos. Entendi. Mas depois dos dois anos se separar, tá de boa. Tá. Mas primeiro você precisa ir na entrevista e fazer a entrevista pra ter já ter pego o teu processo definitivo. Entendi. Só pode abandonar. Não é que se deu dois anos, ah, não vou pra entrevista, eu vou, não. Você tem que ir lá, fazer a entrevista e fazer teu processo definitivo. Entendi. Daí você vai ter o teu green card definitivo. Entendi. Mas você vai ter o meu mercado dois anos. É uma roubada que tem. É uma roubada que tem o casamento. Vocês não têm ideia do que é isso. Vocês não têm, não fazem ideia do que que é. E a quantidade de gente que paga vinte, vinte e cinco mil dólares pra um casamento, a hora que vai pra entrevista dos dois anos depois, o cara fala, se você não me der mais vinte mil dólares, eu vou falar que você não tá comigo. Isso é comum, tá? Isso é muito comum. Isso é muito comum. Já vi e muito isso acontecer. Ou a mulher fica forçando, você tem que ficar comigo, ou você tem que namorar comigo. Peraí, a gente tem uma coisa de business. Não, não, não. Eu quero ficar contigo, vou morar junto. Me pega, me... Ih, cara, que dói a minha... Agora tem que pegar esse panhão aí. Eu vou falar, é uma situação desagradável, né? Tem vezes que você já tá casado normal, sem precisar do green card, você tem vontade de matar, você imagina isso. Eu não tô entendendo qual é a parada aqui de vocês hoje. Você rindo, né, Rafa? Você não deve estar rindo. Eu rindo a piada anterior, Rosa, não vem, não. Vamos lá, faz agora a séria. Ó, outra pergunta. Um aluno internacional pode abrir uma LLC nos Estados Unidos? Vamos lá. Qualquer um, em qualquer situação de imigrante, você pode abrir uma empresa nos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos é super aberto a esse tipo de negócio. Na verdade, não tem restrição nem pra estrangeiro, nem pra americano abrir uma empresa nos Estados Unidos. Você pode ver. Só o que eu aconselho ou aconselho a fazer é sempre procurar uma pessoa especializada e não fazer bobagem. Porque você tem vários tipos de empresa que você pode abrir e algumas como estrangeiros. eu não aconselho a abrir. Então, sempre procurar uma pessoa que tem uma lista disso pra fazer uma assessoria correta em relação. Outra, eu tenho uma pergunta. Se o cara aplica esse green card dele, ele é o professor ou o atleta. A família, como é que funciona pra esposa, pros filhos, pra todo mundo? Vamos lá. Até 21 anos, os filhos entram por debaixo do guarda-chuva. Esposa, normal, entra por debaixo do guarda-chuva. É o meu caso, tá, gente? Pra quem quer saber. Eu tinha menos de 21 anos e meu pai pegou o meu green card. Thank you for asking. Você tem. Até 21 anos, você entra por debaixo do guarda-chuva sem problema, maninha. Isso. E se, por exemplo, o cara esteve aqui, casou, só pra simplificar, tá com o green card, mas não incluiu os filhos. da hora que ele virar cidadão, ele pode incluir o filho como petição de família. Entendi. Não importa a idade do filho. Aí o filho tem que ser, não pode ser casado, até 21 anos não pode ser casado. E depois de 21 anos? Se faz, pode fazer também. Se faz, não tem problema a petição, mas tem que ser cidadão americano, tá, pra você fazer isso. E demora um tempo, demora mais tempo do que o normal. Pode demorar até 7, 8 anos. Nossa. Mas o filho pode vir, enfim, durante esse período, sem problema. Isso aí, isso aí não tem problema. Se ele tiver... Mas a grande, a grande, como é que fala misconception? A coisa que todo mundo pensa, mas não é, é o seguinte. Ah, o fulano é cidadão, meu pai é cidadão, ele vai me dar o green card. Ou eu sou cidadão e eu quero dar o green card pros meus pais que moram no Brasil. Não, né? Porque o green card é pra... Mas ele tem que vir morar aqui, não é isso? Sim, o green card te obriga a morar aqui. Exatamente. Você tem que passar a maior parte do tempo em solo americano. Isso. Ora, tem uma coisa, você citou uma coisa muito boa, Rafa, isso é... A gente fala isso, tá? Nem todo cidadão... Você pode repetir de novo que a Rosa não ouviu essa parte que você falou, você citou uma coisa muito boa. Você falou uma coisa muito interessante, que isso é um erro gigante aí que as pessoas fazem. nem todo mundo pode ser sponsor. Às vezes o cara é cidadão americano, mas ele não consegue ser sponsor. Por quê? Ele não ficou o período necessário nos Estados Unidos, ele não tem uma condição financeira pra ser o sponsor, tá? Isso é tudo levado em conta. Eu tenho casos de filho que passam pros pais e o filho sendo sponsor e vai dar problema, porque na hora que... Ah, não, tem condição, tem aqui, declara imposto de renda, fez tudo, mas na hora de ser sponsor não cumpre com as regras. E isso é muito complicado. Então, não é só ser cidadão, pra você ser sponsor de qualquer pessoa, você tem que ter as condições mínimas necessárias pra poder fazer. E pais que moram no Brasil e filhos que moram no Brasil, se não vão ser residentes aqui, tem um visto especial que eles podem tirar pra vir visitar quem tá aqui, não pode? Tem um B1, B12. Ah, é turista normal? Turista normal, não existe condição pra isso. Ah, não? Eu achei que... condição de noiva, quando é noiva, noiva de um americano, você tem visto especial e tudo mais pra isso. A galera no Tinder. Pai, mãe... Galera no Tinder. Amanhã o Tinder tá bombando. Amanhã o Tinder tá bombando. A Rose tá no Tinder, eu descobri, mas ela não fala o username dela. Não, o meu username é Rose, né? Aí começaram um monte de maluco me achar. Eu falei, que peleca é essa, gente? Eu tenho que mudar de nome agora? Agora eu mudei meu nome no Tinder, não é mais Rose. É Virgem Maria. Nossa, eu tinha uma continuação disso, mas eu vou ficar quieto. É melhor. A Rose é brava, rapaz, eu não posso fazer essas coisas com ela, não, eu não vi. Eu quero... E a Rose, uma coisa estranha, só um pequeno aspas, a Rose é uma pessoa... Eu me identifiquei com ela no primeiro dia que eu conversei, porque ela é exatamente isso, é uma pessoa super original e a gente... A gente já sabe aqui, o pessoal no show já tá com fado de ouvir. Eles já me conhecem, eles já sabem que eu sou demais, que eu sou carinho mais tudo. Não, e quem me apresentou foi o doutor Renato, falou, a Rose é o seguinte, se ela não gostar de você, ela vai falar na mesma hora, eu não gostei de você, não quero nada com você, acabou e tchau, e não vai dar nem olhar pra que você fez, nada. Isso, é verdade isso, Rafa, você acha? Não, mentira. A Rose não é assim. Não, nem um pouco. Ó, e a parada da empresa, e tem aquele lance do tipo, igual você falou, qualquer um pode abrir uma empresa, mas você não necessariamente pode trabalhar nessa empresa aqui no Brasil. Não, você não pode trabalhar, você não pode trabalhar. Ah, isso que muita gente confunde. Outra boa pergunta, Rafa, parabéns. Desculpa, falou. Outra boa pergunta, parabéns, porque as pessoas confundem. Ah, eu abri uma empresa aí, eu posso ir trabalhar aí de forma legal e ter meu visto de trabalho? Não. Abrir empresa não, você pode ter dividendos, você pode distribuir dividendos e você vai ser tributado sobre isso, tá? Agora, você não pode trabalhar, você não te dá uma licença de trabalho, isso aí não existe, não existe. Você pode contratar alguém pra trabalhar na empresa pra você, mas você vai ter que contratar. Daí você pode dividir, se você tiver lucro, você pode dividir a cada três meses, você não pode ter salário, você não pode ter retirada mensal, tá? Então, é bom que se saiba disso. Business interessante, manda um DM pra mim, que eu tô querendo saber qual é. Se for interessante, eu entro dentro. Então, a pessoa mesmo, então, se ele aplica pra ter uma academia de jiu-jitsu aqui, por exemplo, uma academia aqui, ele não pode trabalhar na academia dele mesmo, ele só tá investindo na academia. Se ele não tiver visto de trabalho, não. Teoricamente, não, né, você sabe que isso acontece muito, mas teoricamente... ele não pode dar aula, mas ele pode ir lá treinar. Ele pode dar aula, desde que ele não tenha remuneração dentro da academia pra isso. Porque a pessoa, quando tá aplicando pro visto, ela não pode trabalhar, então? Não, se você não tiver licença de trabalho, não. Puta, ferrou agora. Não, 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 mas aí tem, mas não confunde com a pessoa que chegou, aplicou, está em processo, e recebeu a documentação. Recebeu, ele pode trabalhar, sim. Exatamente, mesmo que não esteja definido ainda, chegou, ele em processo, igual quando você entra em processo de grincar, que eles mandam... Não, mas processo de grincar tem uma coisa, se você muda teu status aqui dentro dos Estados Unidos, por exemplo, tem gente que faz consular e tem gente que faz aplicação via mudança de status aqui. Quando você faz a mudança de status aqui, eu entrei como turista, tá? Apliquei para o meu grincar e estou esperando, porque quando você aplica o teu visto de turista, ele cai, tá? Você não é mais... Você fica on holding, você fica ali no limbo, tá? Aí quando você aplica aqui, tem um documento que você recebe, que é se ou se você vai receber, não é garantia que teu grincar foi aprovado, que é a licença de trabalho e tua licença de viagem, que se chama combo card. A partir que você recebeu isso, você pode trabalhar, tá? Porque o governo está acreditando que enquanto você está esperando o seu caso ser aprovado, ele vai te dar a oportunidade para você mostrar que você veio aqui bem intencionado, que você vai trabalhar no teu field, etc. O problema é que esse documento, o combo card, há dois anos, três anos, bem antes da pandemia, ele demorava três, quatro meses para chegar, acho que está demorando um ano. Nossa! Então ela tem que ficar um ano aqui sem trabalhar, sem poder sair dos Estados Unidos, porque se sair ela perde a condição, tá? Então até que chega o seu documento de viagem, seu documento de trabalho. Aí ela vai, ela dá ela, do partilho que chegou o documento, ela pode trabalhar, vai ter... Pode viajar, né? Pode viajar também. Depende, se vier a advance, você parou, porque são documentos separados. Às vezes, o que aconteceu muito na pandemia, tá, você quer trabalhar? Eu vou te dar a licença para você trabalhar, mas não vou dar licença para você viajar. Então o cara podia trabalhar, mas podia viajar. Depois chegava a licença de viagem. Geralmente essa licença vem junto, tá? Mas teve alguns casos que não vieram. Eu tenho um conhecido que veio lá de Massachusetts, ele veio, sei lá, em 1980 pelo México. E aí, imagina, 2010, o cara estava em processo ainda. E aí ele entrou com uma petição pedindo uma autorização para ele viajar, porque enquanto ele estava em processo, ele não tinha autorização para deixar os Estados Unidos. Ele estava há 15 anos em processo. Daí ele ganhou. tinha documento, tinha autorização de trabalho, tinha tudo, tudo, tudo. Só não podia deixar o país. Ele não tinha autorização para deixar o país. E aí ele pedia, entrou com uma petição através do advogado dele pedindo uma autorização para ele viajar, porque os pais dele estavam muito idosos e acho que a mãe estava doente. Eles concederam a autorização para ele viajar. Uma viagem. Uma viagem. Vai e volta. Ele foi, ficou uma semana, 10, 15, e 20 dias lá no Brasil. Voltou. A próxima audiência dele, o juiz negou o pedido, a petição de 15 anos que estava rolando porque ele deixou o país. Aí eles entraram com uma outra... Como assim? Vocês autorizaram? Não, não, não. Você pediu para deixar o país, a gente falou que você podia. Não tinha nada a ver com o processo. É, mas aí precisa ver, viu, Rafa, porque está estranho. Porque tem um negócio que chama Emergencial Parou, que é exatamente isso, que é te dar uma licença para você viajar por uma vez. Se eles dão, isso não influencia. Você tem uma carta, você vai entrar e sair. Alguma coisa no processo dele... O processo dele... 15 anos, 20 anos de processo. Eu sei qual é a solução disso aí. Eu sei qual é a solução disso aí. Liga para o Luiz, seus bestas. Não fica ligando para esses outros advogados, firula, não, que vai dar nisso. Vai cair o processo atrás. O site do Luiz está na descrição do vídeo e eu não vou esquecer. Obrigado. Fico lisonjeado, eu fico lisonjeado, eu fico feliz. Qual é o jeito mais fácil para encontrar você? É Instagram ou é site? Site ou Instagram, mas site é sempre bom porque tem um monte de informações que são boas, são relevantes, e a pessoa consegue preencher um cadastro lá e já vem direto. Já falo, aproveita e falo, site. É www.ts.tatusapo, né? tsimigration.com Gente, não digita Tatu Sapo. Não, não, é, exatamente. www.ts... Não, Rose, você está fazendo essa cara e você não conhece. Eu recebo o DM depois. Não, não, não. Pô, digitei lá Tatu Sapo e não apareceu nada. Eu conheço, por isso que eu estou fazendo essa cara. Ah, tá, entendi. Não, porque se você vai TS, a gente nunca sabe se a pessoa entende PS, tá, né? Então, TS está tudo bom. PS, gente, o site está na descrição do vídeo. É só clicar, gente, não é difícil. Aí você tem um chatzinho lá, desculpa, Luiz, mas você tem um chatzinho no seu site, se eles tiveram alguma dúvida, fizeram pergunta e tudo, não sei o quê? E porque eu sei que depois daqui a gente, de repente, eles vão ter alguma pergunta, tem que ter um... Tem, não, estamos... Aqui é 24 horas, eu não tenho problema em relação a isso. O que eu prego, Rosa, é o seguinte, eu vim para cá numa condição de estudante, depois eu mudei meus dados por aqui e eu fui muito enganado, tá? Então, eu passei por muitos momentos difíceis aqui, então, a minha filosofia de vida é o quanto eu puder ajudar, eu vou ajudar. Nem que seja para falar um não, que nem você falou. Às vezes você fala um não, às vezes é melhor do que você falar um sim e lá para frente você vai ter problema. Eu prefiro falar um não, falar, você não está preparado agora, mas você pode fazer isso, 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 me procura daqui a um ano, você vai ter um jeito. Exatamente. A pessoa fica feliz, ela volta com aquela sensação, pô, hoje ou não, amanhã eu posso ter um sim. Não, e volta preparado, né? Que é o melhor de tudo. Volta preparado e com chance, porque tem tipos de vistos que são totalmente subjetivos, por mais que a interpretação é do oficial que está lá vendo. É como exatamente se for pedir um visto de turista hoje lá no consulado americano do Brasil. a interpretação é dele, ele vai dar ou não, a responsabilidade de dar ou não é dele. Então, ele pode ser que você não vá com a tua cara e fale, não, não vou dar. Acontece. Muito. A gente tenta se munir, se fazer a coisa de um jeito que deixe o oficial meio numa encruzilhada. Se ele for falar um não, ele vai ter que falar um não muito bem falado, porque eu vou recorrer sobre isso. E os dados contra dados, a gente não tem problema. Então, a gente vai mostrar dados, vai mostrar tudo que a gente colocou no processo o que procede, então está ali. São fatos. O que é importante frisar também que quando é não, não é um não final. Não existe isso. Tem um não e um porquê. Se o cara, por exemplo, se o cara não vai com a tua cara e ele fala não, o Luiz vai falar assim, escuta, por que não? E aí o cara vai ter, alguém vai ter que responder, né? Difícil. Se você não fez nada errado nos Estados Unidos, se você nunca fez nada, você não vai ter um flag vermelho lá. Isso é muita coisa que você falou. Outra coisa boa, Rafa, legal, estou gostando de ver. Porque se você não tem um flag, tá? Vermelho lá, para nenhum tipo, eu não sei se você tenha feito alguma coisa, tem um DIY, você foi preso, você ficou ilegal nos Estados Unidos, você tem algum tipo de problema? só os fãs agradecendo. Aí sim, você vai ter um problema para tirar um qualquer tipo de visto, tá? Que você fica no teu histórico. Agora, você fez uma aplicação que é permitido pelo governo, não é uma coisa legal. Qualquer tipo de aplicação de visto. se você for negado, você tem a oportunidade de fazer de novo, você tem a oportunidade de fazer outras vezes, não fica nada lá falando, ai, você fez, você, não, você não é ladrão, você não matou ninguém. Você está fazendo aquilo porque você tem a intenção de vir de uma forma legal. Eles podem falar, não podem, mas você também pode, não só fazer uma apelação do não, mas fazer um caso novo de outra forma, sem problema nenhum. Legal. Qual é o custo, mais ou menos, de você fazer esse processo? Obviamente, que cada caso é diferente. É difícil a gente falar custo. A média. Você vai, depende do visto, mas você pode gastar 10 mil dólares, pode gastar 20 mil dólares, depende do tipo, você vai grincar, se não é grincar, se é visto de, se é um visto de imigrante, se é um visto de não. Pelo menos 10 mil dólares tem que estar guardado antes de aplicar para uma imigrante. para um visto. Porque tem taxas do governo, você tem traduções, taxa do governo, você tem honorário. De biométricos, que são os testes. Então, você tem uma série de gastos, custos, que você tem que estar preparado para ter. E uma consulta, se alguém quiser ligar e bater um papo sobre o caso dele? De graça, não cobre consulta. O quê? Não, a gente vai ter que botar uma grana aí para a gente fazer um dinheiro. Não cobre, não gosto. Brincadeira, cara. Não me, não me, não, primeiro que a gente já tem uma série, a gente já tem no próprio site, eu consigo definir ali algumas coisas que eu consigo enxergar. Então, eu não cobro consulta. Eu acho que isso, na minha filosofia, não entra. Caraca, não se escuta isso aqui nos Estados Unidos não, tá, galera? Então, pode pegar o telefone. É, mas passa pela triagem do site para você não ligar. Passa pela triagem do site. Oh, escuta, tudo bem, escuta. Não, mas vocês não têm, não, vocês vão fazer aí. vocês não têm ideia, quando a gente faz alguma campanha de Instagram, não sei o quê, daí vem, cara, cada pergunta que você fala, não, não é possível, não é possível. Não, eu queria, eu tenho um caminhão, eu queria não sei o quê, ter não sei o quê. É que eu não posso falar no ar aqui, mas tem muita coisa. Não, meu Deus do céu, eu falo, não é possível, cara, você fala, não é possível o que as pessoas fazem. É a história da nossa vida aqui nesse programa, todo dia eu falo, meu irmão, que isso. Eu ia falar assim, eu vou te fazer um zéu depois desse podcast aqui, Luiz, para você colocar o telefone da Rose no chat lá. Puta, me dá, então é isso aí. Ele não tem meu telefone, ele não faria isso jamais, ele sabe que ele ia sair do escritório dele, ele ia estar, ele não fala do meu irmão. Bota lá, clica lá, vai ter o chat piscando, você manda uma mensagem. Olha, eu vou te falar uma coisa, se for espertinho, que nem aquele aluno do Libório lá, pode botar meu telefone lá mesmo. que eu faça até business. Eu até aceito, sabia, se for espertinho, tiver a fim de realmente fazer filantropia, eu falei, que isso, gente, que esse cara, cadê ele? Comenta aí, se alguém quiser alguma, tiver alguma proposta decente para fazer para a Rose, não indecente, deixa no comentário aí que a Rose... Não, eu fecho na hora, se for proposta boa, eu estou dentro. Ô, Luiz, eu me pergunto, depois que a pessoa recebe o Green Card, estou com o Green Card na mão, quanto tempo que ela pode aplicar, quanto tempo depois ela pode aplicar para a cidadania? Cinco anos consecutivos nos Estados Unidos. Então, nesses cinco, o que eles consideram consecutivos? Nesses cinco anos, você ter quatro anos em solo americano. Tá? Então, eles vão calcular as suas entradas e saídas, tem que dar, tem que dar menos de um ano para poder fazer a aplicação. Entendi. Mas não tem um negócio de ver, por exemplo, eu, sendo filho do meu pai, óbvio, meu pai aplicou para mim, eu acho que o meu podia ser, tipo, dois, tem diferenças, né, dependendo do visto ou não? Porque o meu, eu acho que podia ser dois, três anos depois, eu já podia aplicar uma coisa dessa. Não, mas não, agora não tem. Cinco anos é o negócio. Então, a pessoa que nem eu... Casamento é três anos. Ah, três anos. É um cidadão americano, casamento é três anos. Então, tá, então, casamento é três anos depois, mas se você aplicar de outra maneira, cinco anos depois, você pode... E a conta é o casamento. Então, eu já posso aplicar para a minha cidadania. Você pode aplicar, não, já acabou que vai um oficial lá na tua casa, vai falar, você já é cidadão, você querendo ou não, estou trazendo... Eu pendrei você. Você sabe qual é uma das maiores vantagens? Ó, ó, bandeira americana, tá vendo? Ah, ele fez isso só para pegar o green card mais rápido. Depois eu vou fazer um adendo, para eu pegar, porque foi engraçado, né, a minha entrevista cidadania, foi hilária, foi sensacional. Por quê? Conta para a gente, ué. Porque eu sou, eu puta chorão, né? E eu estava muito nervoso, porque é uma coisa que era um target na minha vida, eu queria, isso era uma coisa que eu tinha o sonho de ser, e eu fui para a entrevista, estava esperando, nervoso, porque, pô, normalmente, você já é nervoso ou tal, e tem um cara de terno, um americano nato, terno, isso, vem. Pô, vamos passar lá dele, e ele falou, você está nervoso? Eu falei, estou nervoso, estou bem nervoso. Ele falou, mas calma, vamos conversar. E, pô, ficamos uma hora e meia conversando, ele fez a, a entrevista mesmo durou dez minutos, depois ele me contou da vida dele, estava contando e tudo, e no final, a hora que eu fui jurar a bandeira, já, senão ficou uma história longa, cara, eu comecei a chorar, porque eu fiquei muito emocionado. Aí ele, porra, ele, esse que é um americano, headneck, normal, assim, nunca alguém chorou na frente dele, fazendo coisa, só eu, e não só chorei, como eu dei um puta abraço nele, ele ficou totalmente desconcertado, mas ficou, ele falou, ele falou, mas foi o momento mais feliz que eu tive aqui, é isso que leva meu dia a ser feliz, eu nunca vi alguém fazer isso, as pessoas vêm aqui, parece que não estão nem ligando pra ser, eu tenho, eu tinha essa vontade, então, mas é um momento muito legal, estou exemplificando, porque é um momento muito legal, é esse momento, que eu falei pra Rosa, mas é um momento que, pra mim, significou muito, porque foi uma conquista, eu vim pra cá, não imaginava que eu ia chegar nesse, onde eu cheguei, então, graças a Deus cheguei, porque eu vim com 44 anos, com um filho de 16, um filho de 14, pô, eu não sabia o que eu ia ver pela frente, a possibilidade de voltar era gigante, eu quase voltei umas três vezes, por falta de dinheiro, por estar sem visto, por estar, pô, você vê as oportunidades se fechando, porque você não estava bem, aí eu fui trabalhar com um cara, que trabalhava em imigração, e onde eu conheci tudo que eu, que eu fiz, eu sou grato a ele, até hoje, não estou mais com ele, por motivos que desencontro de trabalho, que eu acho que, meu jeito de trabalhar foi diferente dele, mas aprendi tudo, sou muito grato, e eu consegui fazer tudo isso, então, eu tenho uma história, que levou nesse final, a ser muito emocionante, e eu acho que eu desejo isso pra todo mundo, porque, que tenho esse mesmo momento feliz, que eu tive, tá, por isso que eu, que eu gosto de ter as pessoas, e por isso que eu não cobro, e por isso que, porque eu quero ver as pessoas, ter, chegar nesse momento, se realizar esse sonho, de uma forma bem, natural, sólida, bem tranquila, melhor do que eu, que eu tive, a experiência que eu tive. Você é cidadão, Rafa? Não, ainda não. Então, você pode aplicar lá com o Luiz, eu vou fazer um dealzinho aí, pra vocês. O Rafa, o teu é de graça, pode ficar assim. que de cara, Luiz, eu não vou conseguir fazer business com você desse jeito. Queria anunciar aqui, que a partir de agora, os próximos programas vão ser com o Luiz. A cidadania é um negócio super simples, ela não é, é um formulário com algumas coisas, mas é super simples, é o prazer, Rosi, de você ver o cara chegar e receber, ligar pra você e falar, porra, já sou cidadão, daí teu coração. Gente, eu não tenho esse tesão, sabia? Eu nunca tive essa parada. Ah, eu tenho. Mas eu não entendo de você, eu não consigo entender, ou eu vou amolecer esse seu coração de pedra, que você tem, que vai fazer essa cidadania junto, eu vou com você lá na sala, pra gente fazer. Pergunta pro seu dedo. Não vai rolar. Deixa eu explicar duas coisas, três coisas que eu não quero. adoro. Uma, eu não quero servir de uri de uri, que você, quando é cidadão, você tem que fazer aqui, toda hora eu recebo uma carta, adoro botar uma caixinha, não sou cidadã, pá, não tem que ir pra aquela chatice, adoro. A única hora que eu falo, caraca, meleca que eu não tenho, meleca do cidadania, é uma vez na minha vida que eu faço isso, é quando eu volto do Brasil, e pego a outra fila, a fila do... Mas você faz Global Entry, você resolve o teu problema do mesmo jeito, sem problema nenhum. Você que me falou isso? É, pelo amor de Deus, sai um segundo e meio, o dia que eu vou pra Califórnia, a gente faz junto, você faz... Eu tenho mais interesse no nosso Global Entry. Com o Green Card, pode fazer o Global Entry? Eu não sabia. Peraí, deixa eu só apresentar, vem cá, vem aqui um minuto. O Pimentel tá aqui, meu professor de Jiu-Jitsu. Ah, que legal. Vem cá, Pimentel, eu tô num podcast aqui com a Rose Grace, com o Rafa. Podcast? É. Esse é o cara que eu falei, vamos aí, eu conheço ele, para. Quem é que tá falando? A Rose Grace. Porra. Que que é isso, cara? O que você tá fazendo perdido aí? Esse cara... Eu vim pra cá com o Libório, eu tô trabalhando aqui, dou aula na América Top Team. Ah, não tô sabendo disso, tá vendo? Tem América Top Team em Orlando? A gente conhece de 30 anos atrás lá no Carson. Mas você viu que eu tô que nem vinho, né? Eu não vim muito. Ele que é o EB1A, que a gente tirou agora, que eu falei, que fez tudo. Eu veio com o A1 e foi aperfeiçoando, foi melhorando o currículo dele aqui. Pô, Pimentel, quase que eu tava falando, cadê a informação desse cara? É que eu quero casar com ele, gente. Quem é esse cara? A maravilha de ele tá aqui, hein? Cuidado que ele é maravilhoso. Agora eu não quero mais. Agora eu já não quero mais. Não quero casar, não. Não quero casar, não. Não, porque... Porque é o seguinte, a gente tava falando do fato que as pessoas vêm pra cá, ele tava explicando o fato que as pessoas vêm pra cá e, tipo, não fazem nada pra melhorar, não fazem nada pra poder... Então, assim, o fato de você ter feito o que você fez, eu falei até no final, você falou, cara, quero dar parabéns pra esse cara. Não sei se a gente ia falar do nome dele ou não, mas que realmente, ó, tira o meu chapéu de continuar fazendo trabalho voluntário, de continuar fazendo pra ajudar, porque é o que precisa pra diferenciar um green card normal, uma pessoa normal, dos outros. E até não só no green card, mas também na vida aqui nos Estados Unidos. O Pimentel se preparou muito pra ser juiz, pra ser coordenador de juiz, trabalhou na UCF Colibório, trabalha muito com polícia, treina a polícia, a gente tenta ir... Demais! Falar o condado, responder, fazer... A gente ajuda como dá, né? Não, é demais, é demais. A única pessoa que ele não é bonzinho é comigo, porque ele me bate muito, mas o resto é de tudo. Você tá morando aqui ou não? Califórnia. Você tá na Califórnia? É. Há muitos anos. Trinta anos. Mas eu não tenho a cidadania ainda. Eu ia falar isso agora e não é cidadã. Sabe por quê? Me imagina eu... Agora, imagina eu, carismática, tudo bonito, inteligente, engraçada, e com uma cidadania. Nego vai querer casar comigo por interesse. Então, eu não vou... Cidadania. Você já é condição, você já tem a condição em casa, segue em carro. bom te ver. Bom te ver, beijo. Um abraço. Tchau. Pô, é legal falar, ele tá aqui, tá vendo? Muito legal, muito legal. Aliás, eu vou mandar uma mensagem pra você a hora que eu estiver me relocando aí. Eu vou descobrir onde você treina, eu vou lá treinar também. Porra, é demais, cara. Ele aí, a academia é super legal, é uma academia família, assim, não é profissional, não é um ciborgue que é desses três esquemas de competição o tempo todo. Eu tô velho, né, Rafael? 54 anos, já não tem razão de eu fazer treino que não seja do jeito normal, né? Exatamente. É Marcelo, Marcelo Pimentel? Ou não? Márcio, Márcio. Sabia que era alguma coisa... Cara, porque você vê a academia, você vê a gente falar do ciborgue, eu fui ver as aulas dele lá, pelo amor de Deus, sensacional, mas é um esquema... Em Miami, né? É Miami. Eu me quebraria em três segundos. Eu fui lá, eu fui lá passar, eu fui lá passar uma manhã lá, e eu postei até um rolinha que eu dei com ele lá, pô, uma honra foda, né? E aí eu tô em pé com ele, assim, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Falei, caralho, que o ciborgue aqui. Eu falei, ah, vou tentar dar uma queda nele. Ah, ele ficou parado e queria mostrar. Aí eu vou pra um double leg no ciborgue. Ele ficou até com pena, deixou você... Ah, ele é engraçado, porque o caralho é lindo. Ah, bom, amigo. Ele é um dos caras mais duros que eu já vi, assim, de treino. O ciborgue é impressionante. Ele é muito... É demais. Ele é demais. E muito gente boa também. Cara do bem total. Uma moça, assim, pra falar. Super legal. Mas é isso, gente. O que é isso? Os Estados Unidos é isso. A imigração é simples, porém trabalhosa. mas tem gente pra te ajudar. Procura sempre um profissional que te ajude... Não, procura o Luiz. Não, 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 não. Você não está aqui pra procurar qualquer profissional. O link do site do Luiz está na descrição do vídeo. Eu assino embaixo e olha que eu não falo isso pra todo mundo. O nego sabe aqui que eu sou chato com essas coisas. E o Instagram do Luiz está na tela e o programa inteiro. Então, acompanha ele lá, segue, vai no site. quem quiser, quem tiver pergunta, o cara não cobra consulta. Então é o seguinte, o mínimo que você pode fazer é ir no site, preenche o formulário lá, pelo menos explica qual é a sua intenção e aí você marca uma consulta. Vai ser um prazer, gente. Que é de graça, mas não chega pro cara e fala assim, e aí, como é que é aí nos estates? É. Eu vou falar é legal. Eu falei é legal, é bom. É bom, é. Como é que tá pra ir? Isso, mas isso é normal, isso aí todo mundo fala. Como é que tá pra ir? Como é que eu faço essa parada aí? Aeroporto, avião, passaporte. Passagem. Sabe que tá baratinha agora, não? Caralho, pior que é. Bom, gente, Luiz, eu quero agradecer você muito por ter vindo aqui hoje falar pra gente ficar esse negócio aí. E a primeira coisa que você tem que fazer, então eu já tenho um cliente pra você, o Rafa, não faz de graça não, por favor, tá? Não faz de graça, porque o Rafa tá cheio. meu vizinho, vou fazer seu rosto em casa, o Luiz vai tá lá, cara. Não, o Luiz não vai comer essa doente. Já perdeu, o Luiz é meu agora, já era. O Luiz não vai comer defunto. Tá convidando o cara pra comer defunto, cara? Fala, pelo amor de Deus. Já te falei e falo novamente, é um prazer fazer qualquer coisa com vocês, eu tô sempre à disposição, espero que a gente possa fazer muita coisa junto até em relação à fundação, em relação a ajudar as pessoas que te procuram, isso vai ser um prazer, não só porque eu também faço luto, porque eu acredito na filosofia de vocês, acredito nesse mundo que vocês vivem e o que vocês criaram, que a tua família criou, que é tudo, né? É tudo isso, então, é uma honra, já falei isso pra você aquele dia, isso pra mim, o dia que eu falei com você, eu saí super feliz, assim, pô, a gente conquistar esses lugares do jeito que eu vim trabalhando, a gente conquistar esse espaço, pra mim, é muito legal, sabe? Uma questão, não é só business, Rosi, a vida não é feita de business, a vida é muito mais que business, então, a gente tem que, filosofia é ideal de vida, então, eu acho que eu tô chegando no meu, a minha idade tá me levando a chegar nos lugares que eu gostaria de estar, então, é isso que eu fico feliz, tá? E eu vou estar aqui a qualquer momento que você precisar. Não, muito obrigada, muito obrigada, a esposa do Ralf tá saindo agora e o Ralf vai ficar com a neném. Ai, que fofo, quer dizer que eu vou poder ficar com ela bastante hoje. Então, muito obrigada, realmente, agradecida, qualquer coisa, o pessoal pergunta lá, e Rafa, vem cá, você sabe que pra você, última coisa, pra você, você tem que jurar a bandeira, é o Pledge of Allegiance que eles falam na bandeira? Você sabe, Rafa, o Pledge of Allegiance? Não, ainda não. Ah, meu, você tem que começar isso aí a beabá, o mínimo, tem que saber. Não, mas dá pra ler, Rafa, ficar tranquilo. Olha, eu posso falar o Pledge of Allegiance gostei de ver agora, ela matou a gente, viu, só, peço de graça agora. Vocês não viram nada. Gente, obrigada. Fica com Deus, obrigado. Rafa, prazer, brigadão, precisamos, estou aqui na disposição a qualquer momento, quiser ligar, fazer um podcast só de bobagem, só de coisa, a gente faz também. você já começa a me trair já no final, sei lá. Vamos fazer, não, não estou traindo não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um podcast um dia só das experiências engraçadas que a gente tem nos Estados Unidos, daí a gente tem programa pra quatro horas. Caraca, com certeza, com certeza. Quatro horas de papo, por dentro de falar, meu, será que eu vou mesmo? Não, vem, tem que valer a pena. Perfeito, gente, beijão, espero que você tenha ajudado a todos. Valeu, tchau, valeu. Tchau, tchau, tchau.